Toque, toque, toque. Quem é? Sou eu, palestino. Salamaleikou, meus bruxos! Não podia voltar, gravar nossos vídeos aqui pro YouTube e não trazer um conteúdo bacana, né mano? Talvez uma curiosidade, talvez alguém já saiba, talvez alguém não saiba. Mas eu acho muito importante, muito válido trazer essa informação pra vocês. E qual que é a da informação? Hoje eu quero mostrar pra vocês como que tu vai levar o teu arquivo lá pro Photoshop sem perder a qualidade do Adobe Illustrator. Óbvio, a gente sabe que não tem como levar vetor, não tem como gerar vetor no Photoshop. Óbvio, tem aqueles entusiastas, aqueles caras que acreditam muito no shape lá, nos shapes que eles são vetor. Beleza, mano, é isso aí. Mas eu tô falando de fazer desenhos vetoriais, que nem a gente tem vetor aqui no Illustrator. Não tem como no Photoshop, tá? Já começamos por aí. Mas vamos lá. A ideia é o seguinte, tu tá montando teu post, tá montando a, sei lá, a arte de um banner, enfim. E tu quer levar um vetor pra lá, só que tu quer que ele vá com uma qualidade boa. É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Então, separa o teu like aí, porque é muito importante esse conteúdo. Por quê, mano? Porque nos perrengues do dia a dia, na vida do designer, a gente passa por vários perrengues todo dia. Eu tô falando e gesticulando, né? Vocês não tão me vendo porque eu tô sem webcam, mas eu vou garantir uma nova porque a minha foi pro saco. Mas é que eu tô realmente explicando como é importante a gente conseguir levar o material de um programa pro outro sem que ele perca a qualidade. Muito simples. Vamos lá. Pega o teu caderninho e anota aí que é essa de quebrába. Seleciona todo o teu desenho, toda a tua arte, o que tu fez, não precisa entrar em curvas, não precisa, assim, é só tu selecionar todo ele. Tenha certeza que tu selecionou tudo, no caso aqui tá tudo numa camada só. Vou selecionar, vou dar um Ctrl-C, tá? Ele vai tá guardadinho no Ctrl-C aqui. Vou lá no meu Photoshop e aqui é uma parte importante também. No Photoshop, diferente do Illustrator, lá tu consegue criar o arquivo em qualquer dimensão e ele não vai dar problema, sabe? Tipo, tu consegue aumentar ou diminuir o tamanho e a resolução lá também é tranquila. Independente da resolução lá, tu vai só sentir ela quando tu exportar o teu arquivo. No Photoshop, não. No Photoshop, tu vai tá visualizando se a resolução tá baixa ou alta. Então, vamos lá. Uma breve aula de resolução. Sempre que for um material impresso, 300 a resolução. Aqui, 300. Eu, quando vou fazer material que é web, online, enfim, eu coloco 200. Raramente eu coloco 72. Então, aqui ó, 200 é uma resolução boa. E outra coisa é o teu tamanho. Se eu montar uma arte aqui tamanho 100 pixels por 100 pixels, vai ficar muito pequeno. Então, depende muito do que tu quer montar, tá? Mas vamos supor que eu vou montar um post pra uma rede social, que é o famoso 1080 por 1350. Vai ter 1080 de largura por 1350 de altura. Isso, além de tu dar o Ctrl C lá no Illustrator, é o que vai definir a qualidade da tua arte. Então, é muito importante tu tá atento a isso aqui. Se tu vai montar alguma coisa maior, já põe no tamanho correto que tu quer colocar aqui. Se vai 100 centímetros, já põe no tamanho que vai tá aqui. Não quer dizer que tu não consiga mudar. Tu consegue. Mas o ideal é que aqui no Photoshop, a configuração que tu coloque já seja a que vai ficar. Tanto de altura, largura e resolução. Principalmente a resolução aqui. Então, 1080 por 1350. Aqui o perfil de cores é RGB. E vou criar. Criou o meu postzinho aqui. O que eu gosto de fazer? Aqui já falando de post, né? Vou clicar aqui, ó. Vou fazer um retângulo. Simplesmente, se eu selecionar o retângulo e clicar, vai aparecer esse painel que vocês estão vendo aqui. Como a gente sabe que o feed fechado fica 1080 por 1080, eu vou criar 1080 por 1080. Simplesmente vou centralizar ele aqui, ó. Não precisa nem centralizar. Poderia até centralizar no meio aqui. E vou puxar a régua, caso as tuas não estejam habilitadas. Ctrl R, ó. E vou puxar pra cá. Vou puxar pra cá. Posso deixar invisível. Agora eu sei que o post completo é ele todo. Mas só o que aparece no feed fechadinho ali, no meu perfil, é isso aqui que tá dentro dessas linhas. Vou dar um Ctrl V e aqui a gente mata a charada. Quando tu trouxer do Illustrator pro Photoshop, tu sempre traz como objeto inteligente. Tu não traz como camada, pixel, demarcador, camada... Não. Objeto inteligente. E pode deixar até desmarcado essa opção da biblioteca, porque senão vai ficar abrindo um painel da biblioteca toda hora aqui no teu Photoshop. Objeto inteligente, vou clicar e vou dar o OK. Ó, ele já trouxe aqui. Eu posso redimensionar pro tamanho do meu post, ó. Do quadradinho. Do dois cliques. Já trouxemos ele como objeto inteligente. Olha só se eu fosse... Vou dar um outro Ctrl V e vou trazer ele como camada. E vou dar um OK. Ó, ele trouxe as camadas lá do Illustrator aqui, ó. OK? Olha a força de camada, mano. Mas olha só, trouxe como camada. Agora o que eu posso fazer? Vamos diminuir ele aqui. Ó, vou diminuir mais ou menos no tamanho do outro. E vou dar um Ctrl E aqui pra juntar todo ele, ó. Percebe a diferença de um pro outro. Aqui é camada. E aqui é o objeto inteligente. Se eu diminuir... Vamos botar um do ladinho do outro aqui, ó. Tá? Botei um do ladinho do outro. Vou diminuir. Vou dar um Enter. Agora vou dar um Ctrl T. E vou aumentar. Olha só a diferença de um pro outro. Olha a diferença do camada. Pra diferença do objeto inteligente. Por que que tem a importância de tu mexer em objeto inteligente? Objeto inteligente, ele vai sempre manter as características do vetor. Ele vai sempre manter a característica de onde veio aquela arte. No caso aqui, se eu... Eu vou fechar aqui, ó. Vou até fechar o arquivo aqui. Fechei o arquivo. Se eu quiser agora voltar lá naquele vetor, eu vou simplesmente vir aqui no objeto inteligente, na miniatura, vou dar dois cliques. Aí ele vai abrir novamente o vetor. E olha só que legal. Eu posso mudar as cores. Vamos mudar a cor aqui desses amarelos aqui, ó. Vou colocar uma cor cinza. Eu simplesmente fecho aqui agora. Sim. E se eu voltar lá pro meu Photoshop, ele mudou as cores pra mim, ó. Então vocês percebem que ele continua ligado ao vetor. Por mais que eu tenha fechado o arquivo, ele trouxe a característica do vetor pra essa camada. Então é muito importante o objeto inteligente. Óbvio. Vai ter momentos que tu não vai conseguir editar ele aqui. Tu não vai... Se eu vier com a borracha aqui, eu não consigo apagar ele, ó. Porque ele tá como objeto inteligente. Ele aparece uma mensagenzinha lá aqui, ó. Aparece uma mensagenzinha falando que ele tá como objeto inteligente, que ele precisa ser rasterizado. O que que eu vou fazer? Como eu não quero perder, às vezes, o meu... Deixa eu botar pra um amarelinho que tava aqui, ó. Como às vezes eu não quero perder a característica de objeto inteligente, ou já cheguei no objeto, no... No formato de arte que eu queria, o que que eu costumo fazer? Eu dou Ctrl J e boto aqui, ó. Boto um outro nome. Essa aqui vai ser a safe. Eu sei que a safe é a que eu não vou mexer. E essa daqui, eu vou clicar no objeto inteligente lá na direita, no nomezinho, e vou lá em rasterizar, ó. Aí agora, se eu quiser vir com a borracha, eu consigo apagar. Porque tem certas ferramentas que elas não pegam no objeto inteligente. Mas é sempre bom tu duplicar com Ctrl J, pra tu ter uma camadinha ali segura, saber que, pá, não gostei do efeito, eu vou voltar. Tenho a minha safe aqui, qualquer coisa eu duplico ela, direita, rasterizo, e consigo mexer naquilo que eu quero, ó. Venho com a borracha aqui, apago aquilo que eu quero, e consigo editar. É muito simples. Copia do teu Illustrator e sempre que tu for trazer, vai aparecer esse painelzinho. Marca sempre o objeto inteligente que tu sabe que tu não vai te arrepender. Vai estar bem certinho aí o teu objeto com extrema qualidade. Tu vai mexer nele, ele não vai ter problema. Essa é a dica que eu tinha que dar pra vocês. Voltando aos vídeos do nosso canal. Já deixa aí o teu likezão se esse conteúdo aqui foi bom pra ti. E a tua sugestão, né? Comenta aí uma sugestão de algum vídeo, alguma dúvida que tu queira ver, extremamente bem explicada. Como eu gosto de explicar, né? Eu tenho pavor de fazer vídeo curto, eu gosto de fazer vídeo extremamente explicadinho, detalhe do detalhe, pra tu não passar perrengue. Beleza, meu bruxo? É isso, valeu e até a próxima. Salamalico! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho